Pessoal, já estamos aqui com mais três convidados incríveis, né? Dois, na verdade um casal, viu, Tabata e Marília, que se conheceram na Expedição 21. Olha só, estão noivos morando sozinhos e vão casar. Olha que maravilha. Que lindo. Samuel e a Isabela já estão conectados aí. E também a Lívia, uma nordestina arretada e que também é uma forte voz da inclusão aqui no Brasil. Boa tarde, Samuel, Isabela e Lívia. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Ah, eles estão falando. Eu vou começar primeiro com o Samuel e com a Isabela e já 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 chamo você, tá bom, Lívia? Vamos lá. Samuel e Isabela, sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Alex. Obrigado pelo convite. Obrigado também a Tabata Cone pelo convite. Desse segundo convite, não é de China. Estamos honrados de participar desse convite, é maravilhoso. Tem vários assuntos específicos, de entretenimento, muito bom, muito interessante. Então, até nós assistimos ontem também, no dia 21. E vocês dois aí são muito especiais. Samuel, vou pedir para a Isa, viu, Isa, ficar mais pertinho do Samuel para aparecer melhor, que está cortando um pouquinho aí. Fiquem mais juntinhos, não vai ser um problema para vocês, não, né? Que lindos. Lindos. Me conta, Isabela, como é que você conheceu esse cara aí que já trilhava um caminho pela inclusão há muitos e muitos anos? Como é que você conheceu? Então, para eu falar o meu nome, sou Isabela, tenho minha pele branca, meus olhos são azuis, estou com um vestido de uma coisa coitosa. E atrás eu vim sem continuação. O que eu quero falar? Eu conheci o meu irmão Samuel no processo. E lá eu tinha uma grande experiência junto com os jovens. E nós aprendemos ter muita autonomia e uma experiência que nós aprendemos sem morar, sem o nosso país. E o Alex ensinou tudo. O Alex ensinou muita gente com essa frase que eu tenho que falar muito. É muita gratidão por você ter esse projeto tão lindo com os jovens, tão lindo mesmo. Eu conheci o meu noivo, que eu falei, e foi amor, 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 primeira vista. E eu acho que nós moramos um ano e meio juntos aqui em Santos. Obrigado, Isabela. Samuel, eu sei que além de vocês estarem representando a Casa da Expedição 21, você também é um grande representante da Federação das Associações da Síndrome de Down aqui no país, que são uma das minhas primeiras referências de inclusão quando eu comecei minha caminhada e jornada. E eu gostaria de te mandar um super abraço para o seu pai, que é o presidente da Federação, e com certeza está te assistindo junto com a Vilma, que se transformaram em dois grandes amigos. E eu queria que tu desse uma palavra, ou então um recado para quem está te assistindo nesse momento, assistindo vocês. O que que hoje o Samuel e a Isabela esperam para o futuro do Brasil, esse futuro que a gente quer, um futuro mais inclusivo? Então, um recado para agradecer à Federação Brasileira das Associações da Síndrome de Down. A gente vive lutando pelas pessoas, por qualquer deficiência, e a gente está lutando pela inclusão de todos, né? E a gente precisa levantar essa bandeira da inclusão. A gente não quer ter um exposto em uma barreira que seja expulsados de qualquer maneira, de qualquer pessoa que se transforme em qualquer deficiência. não existe barreira, existe uma plataforma que as pessoas, de cadeirantes visuais, auditivos, que seja uma adequação, uma acessibilidade, uma adequação, uma acessibilidade que seja, quem é que está durante, a tábata que está sentada aí, precisa de ter uma rampa para subir, ou uma escada, ou um ônibus, porque essa acessibilidade, essa força de coragem, né? A gente não precisa ter medo de falar assim, ó, ô motorista, eu preciso ter essa acessibilidade, né? Perfeito, Samuel. Eu acho que você está falando muito bem em relação à acessibilidade, né? Que a acessibilidade deveria ser, tábata? Via de regra, não deveria, é direito, entendeu? Porque, para que você, o que ele falou sobre rampa, quais são hoje os outros obstáculos que você tem? Que você, as pessoas com deficiência física, tem? Gente, primeiro que, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em acessibilidade arquitetônica. Perfeito. Que a rampa é uma porta mais larga, é um banheiro acessível, é um corrimão mais baixo para a pessoa com nenismo. Mas a gente tem que pensar que existem outras acessibilidades, como a comunicacional, né? Quando você chega e se autodescreve aqui, você está dando acessibilidade para a Marília, que está aqui. Aliás, a Marília abriu um sorriso quando você se autodescreveu dizendo que tem olhos azuis e tudo mais. Me sinto incluída, né, Taba? É o sentimento de pertencimento, né? E existem outras dimensões da acessibilidade também, como a programática, a natural, mas aí a natural a gente está falando do pico do Everest, talvez não dê para deixar ele acessível, mas Fernando de Noronha já tem uma rota para a cadeira antes, ó. Eu estou louca para ir lá ver. Então, a acessibilidade é muito mais do que corrimão e rampa, né? A acessibilidade também atitudinal, comunicacional, arquitetônica e por aí vai. A Lívia Vasconcelos, que está presente aqui com a gente também no telão, gostaria de que você se apresentasse. Ela é uma pessoa com deficiência também, tem nanismo. Quero agradecer a Rebeca Costa por ter me conectado. A Lívia, que é uma pessoa também, uma amiga, né, demais, que também tem nanismo do projeto Look Little. E seja bem-vinda, Lívia. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu só vou me descrever. Eu sou pele branca, cabelo liso, olhos verdes, né, do olhar azul, do olhar verde. Um sorriso bem largo, blusa lilás. No meu fundo tem um espelho e nariz pequeno. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Estou assistindo desde ontem. É uma honra estar aqui presente. E a primeira coisa que, quando a gente luta, né, por isso, é saber que a gente pode ir longe. Eu venho do Nordeste. O Nordeste a gente sabe que é, infelizmente, bem mais atrasado do que a gente imaginava, né, do que das outras cidades, né. Aqui a gente não tem nenhuma representatividade. Quando tem, é muito pouco. Então, tudo que a gente faz é bem novidade. E desde o meu nascimento, que eu venho lutando mesmo, pra quem não sabe, eu tenho 30 anos, estudo direito, fisca-análise e serviço social. Já tenho esse trabalho desde os meus 22, 23 anos, que eu venho aí tentando fazer o mundo mais incluído, mais acessível, com mais empatia. Eu estou só mandando as pessoas aos poucos. E, como aqui ainda é um pouco mais difícil, por a nossa crença, nossas culturas são mais enraizadas, não só para o deficiente, mas como mulher, então a gente aqui é, a luta é um pouquinho maior por conta que temos mais crenças enraizadas, né. Perfeito, viu, Lívia? Ó, quero agradecer imensamente a vocês. Obrigado, Samuel. Obrigado, Isabela. E a você, Lívia, por ter topado participar do Genética Não É Destino. Alguma pergunta pra gente encerrar aqui, meninas? Eu acho que a Marília devia ter alguma pergunta. Você tem, Marília? Olha, Tabata, esse é um universo diferente do meu, né. Eu posso falar do lugar de uma pessoa com deficiência, uma deficiência visual. E eu queria entender, e a minha deficiência tem um detalhe, né. Ela não é aparente de primeira, né. Eu preciso me identificar como uma pessoa com deficiência. E eu queria entender como que é pra você, Lívia, especificamente, como que você sente, e o quanto, se você sente que já mudou, né. Isabela e Samuel são jovenzinhos, mas Lívia também já está no grupo dos 30 ali, como você disse. Você sente que essa receptividade, que a sociedade mudou com relação à sua presença, por exemplo? Eu costumo dizer que eu sou bem do avesso, do tradicional, principalmente aqui, né. E até na minha família. Eu venho de dois casamentos dos meus pais. Eu sou do segundo, e eu já tenho cinco irmãos antes de mim. Então, eu já vi chegando de surpresa, né. Eu já vi chegando com tudo. Porque, pra quem não sabe, não preciso pra ter uma filha com nanismo. E aí, como eu fui diagnosticada só com três anos e lá, eu não andava e não engateava, como o diagnóstico que foi de Ribeirão Preto, na USP, eu comecei a andar, foi de cirurgia. Então, eu venho quebrando os tabus, principalmente na minha casa, desde muito cedo. Porque a filha da minha mãe é da área jurídica, por exemplo. Então, todo mundo é ou advogado, ou é concluído da área do direito. Então, como a gente é bem tradicional, um deficiente em relação a ou estudar pra concurso, ou se aposenta, a minha família também tinha isso, né. Porque eu faço tudo diferente. Hoje eu tenho empresa há mais de sete anos. Eu tenho um instituto de meu vasco-concelos. Eu trabalho dando treinamento, dando palestras. Então, eu faço tudo ao contrário do que a minha família sempre quer. Porque um lado desacredita, e um lado que dê os troços pra concurso, porque o deficiente, como tem vaga, é melhor a estabilidade. Porque pra eles é assim, né. Então, isso é um tabu que a gente vem quebrando. Então, por exemplo, na época da escola, não tinha a lei da exclusão. Então, foi muito mais difícil pra mim. Entendeu? Na época da escola. Vocês estão vendo o meu olho lá atrás. Ô, meu, meu, vou comer lá atrás. Eu acho que ele apareceu aí pra falar, ela é noiva. Não, e acho que... Negócio olho verde aí. É pra dizer, peraí, tá o Samuel e Isabela, e a Lívia tá sozinha. Eu vou estar participando aqui também. Isso aí. O quarteto. Lívia... Lívia e Samuel e Isabela, muito obrigado pela participação de vocês. A gente tem outros jovens pra receber aqui agora. E foi muito importante ouvir cada um de vocês aqui. Muito obrigado. Deus abençoe. E vida longa pra nossa inclusão. E que vocês possam espalhar cada vez mais essa voz da mudança e transformação. Obrigado. Até mais, gente. E também agradecer aos meus pais, que eles estão assistindo eu aqui. E aí E aí Obrigado.